O ciclone extra-tropical que se formou na costa do Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira começou a se afastar do estado e está indo em direção ao oceano. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Depois de uma semana de chuva em todo o Rio Grande do Sul, o tempo deve voltar a abrir no estado. Em Camacuã, na região centro-sul, dia de sol, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Mussum, no Vale do Taquari, o tempo também deve abrir, mínima de 7 e máxima de 19 graus. E em Porto Alegre, sexta-feira de sol, mínima de 8 e máxima de 20 graus.